Oi, gente! Esse é o canal Bruna Bels, seja muito bem-vindo! Deixa o like, por favor, assiste o vídeo até o final para ajudar a gente aí, e se inscreve no canal, por favor, que eu tô tentando chegar a mil inscritos. Ative o sininho para estar recebendo todas as notificações, e eu vou estar postando sempre vários vídeos de crochê dos meus animaizinhos, e algumas vídeo-aulas de crochê para quem quer aprender. Na descrição do vídeo estão as minhas redes sociais, Instagram e Facebook, e um cursinho maravilhoso para quem quer aprender, e para quem quer dar um tchan também no que já sabe.